Nesse momento eu quero agradecer primeiro a Deus que nos deu oportunidade de estarmos aqui em mais uma sessão. Quero cumprimentar a mesa em nome do presidente desta casa, aos nobres colegas em nome de Marcos Belitado e a satisfação que estou tendo aqui hoje de ver meus ex-colegas em outras legislaturas como vereador Azaí Nascimento, o meu amigo José Sérgio Almeida Figueiredo, que muito nos honra com sua presença, era um parlamentar ativo, imbatível nos discursos, de um conhecimento extremo, foi chefe de gabinete, deputado em Brasília, deputado Leu Lomanto, enfim, a família Figueiredo deixou o seu legado em Teixeira de Freitas. Muito obrigado, Zé. Eu não poderia também deixar de lembrar da família Góes, que Bruno concedeu aqui, o título de congratulação, ou a moção de congratulação, que também contribuiu para a edificação de Teixeira de Freitas, onde Erenilson Reis Góes, que foi também meu colega em outra legislatura, na gestão do ex-prefeito, doutor Wagner Ramos de Mendonça, também contribuiu para o desenvolvimento dessa terra. São pessoas que gratificaram o nosso município. Não poderia deixar de passar por especibido o amigo ex-vereador desta casa, o senhor Adalzígio, que também militou aqui na área pública de Teixeira de Freitas. Na oportunidade, eu trouxe a esta casa uma indicação que seja pavimentada com a pavimentação asfáltica na Rua Minas Gerais, no Alto do Tancredo. Trouxe também uma indicação na Rua 25, no bairro Eixo Sul, no Bonadimã. E Galego Góes também, que foi meu colega quando nós se candidatamos a vereador, ele também fez parte do PDT. Muito obrigado, Galego, por estar presente aqui. Mas hoje, nós temos essa casa e deve ser aprovada pelos novos pares, projeto de lei que regulamenta, vai regulamentar a classe de Uber e a pedido de alguns que o prefeito mandou esta casa, então, acho que hoje vai passar por aprovação desta casa. Quero dizer que não desceu o projeto aqui dos professores, mas não foi por falta das comissões. não desceu, não foi por essa razão. Nenhuma comissão, que até o comentário que a comissão pediu vista no projeto, não. Nenhuma comissão pediu vista no processo. O projeto vai ser votado, mas precisava que fossem algumas coisas reiteradas. então, para isso é que em comum acordo com todos os colegas, pediu que fizesse algumas edificações para que tucesse a pauta para ser votado, mas na certeza que vai ser aprovado. Muito obrigado a todos. Quero aqui agradecer a todo o povo presente e dizer como é bom a casa cheia. É bom que tome conhecimento das indicações do projeto dos parlamentares. É assim que vocês vão passar à população texerense. Na certeza que muita gente aqui de conhecimento que vai ouvir as falas de cada parlamentar e vai levar no coração de vocês cada ação de cada vereador dessa casa. Muito obrigado a todos.